o salve salve tropa começando mais vídeo aqui no canal rapaziada tem muita informação que sei que vocês não gostam bota fé só deixa aquele likezão aí fortalece bastante tá ligado tenta deixar iguais o tipo assim se der mil visualizações deixar mil likes tá ligado ou pelo menos fazer alguma coisa se não gostou do vídeo deixa deslike aí para fortalecer morou comenta também a respeito do vídeo querendo ou não se dá um feedback legal a última pergunta sobre aquela quebra de calma no fluxo vocês estão de boa com os caras mano de boa eu acho que não vai ficar nunca mais vai criou mas tipo assim eu vou ser bem sincero tipo a cal foi com sete vulgo no cpt vamos cair central mano tô dentro bora que é central temos que quebrar alguém para ser campeão precisava quebrar alguém e tinha mais duas que jogar bem aí tinha eu não lembro qual era o outro time eu sei que a gente pensou pô mano se entrar o lugar mais fechadinho para trocar tiro maybe works caíam a um eu acho era muito ruim porque maybe works tem aquele negócio se agacha tomar capa e a gente tinha muito confiante trocar tiros então mas eu falava mano mas é os caras vão tomar a rede só cair com os caras mano mas lá o melhor tiro trocar tiro é o melhor lugar para trocar tiro e tipo assim a gente pensou que os caras lá vão cair um embaixo e os em cima porque eles vão pular preparado aí nós já pegou já como moendos de baixo porque sabia que os de cima não ia dar tempo de sabe porque os caras tipo é pulo diferente em momentos diferentes né os de baixo pulo e os depois pulo de cima então a gente já pegou logo o cair para matar para conseguir tentar ganhar ponto tá ligado tu matou três né matei três e na loucura mandei um bandeirão quando mandei um bandeirão é porque não deu o pai ficou meio emocionado tava pilhadão que derrubeu o finalzinho tem que ter tem que ter mano realmente atrapalhou muito tá ligado atrapalhou os cara porque pô mas dava ainda para ser campeão só que depois de uma quebra assim tá ligado acontece mas eles devolveram a quebra de carro e tiraram um titulozinho nosso só que ninguém viu agora na última copa que teve nostalgia caiu lá no brulho e os carinha do corinthes tudo caíram lá pô tem meu querido tirou nosso titulo daquela lista porque mataram o nosso dava para nós ser campeão aí ferrou nós chegamos no brasil e o bk logo ele pegou tacou um lanção caiu ele tudo não foi no ruxo tava vindo louco a gente tava treinando a gente tava acordando eu pelo momento estava acordando nove horas para treinar mano para essa copa nostalgia tá ligado fiquei hypado falei pô mano vamos treinar os moleque treinando muito também aí chegou tipo essa foi a última queda que ele falou tá ligado os caras caiu com nós morreu para nós tá ligado na troca inicial levaram o vinho tá ligado mas a gente quebrou os caras e aí a gente falou mano já vamos vazar que a rede vai ver certeza que a rede vai ver tá ligado é que o feed que o feed e aí a gente falou mano vamos meter pé mesmo a gente correu para mesmo aí fez o lutinho foi no estrelas falou mano vamos voltar cross porque na frente não tinha último vamos voltar cross ver se a gente pega alguma coisa e ver se a gente pega os caras também tá ligado na hora que a gente voltou olhou para trás da rede vindo todo aberto tá ligado e aí matamos cara também tá ligado só que quando a gente entrou Brasília foi pegar pegar sempre derrubei um ainda finalizei quando a gente gostou no gelo vamos avançar para ruxa casa ou já para tacou lança no pé mano derrubou dois aquela que eu fui que eu peguei cara foi eu que peguei pô quer apostar bora apostar sem zinho eu peguei aquela aqui do gelo gelo branco foi eu que peguei aí depois nós avançou tu falou eu falei eita dei um tiro de um carro peguei o quilto ficou a cara eu achei que tinha deitado foi não foi tá foi sei que aquele cara tá com lança logo ele vem vem cá é você sabe em que era a última queda acontecer aí nós perdeu por causa de sete pontos eu não gosto de perder por sete pontos eu perdi a última lbf agora por sete aquela por um esse aí por seis pontos é muito pouco velho e aí tu bota aí tu bota assim não no babel sete pontos que sete pontos sabe o que que era é por não ter classificado melhor que aí tu vai com mais ponta pensa em tudo agora a gente foi quatro queda regular mano as quatro última foi muito boa só que as duas primeiras que fudeu nós que a gente caiu cedo e sem que o tá ligado se a gente vai bem nessas duas primeiras tinha dado muito bom mano pode crer o mas foi isso né o papo foi da hora e aí e aí a a a a a a a a